Então, continuando a leitura do livro, O Diário de um Banana. Espero que vocês estejam adorando! Então vamos lá! Domingo. Hoje de manhã bem cedo, o papai acordou o Roderick e eu e falou que a gente precisava ir com ele à loja de materiais de construção. Ele disse que tinha um monte de tarefas para cumprir e que para isso precisava comprar algumas coisas. Já fazia um tempo que não íamos à loja de material de construção e na última vez que fomos lá, acabamos expulsos. É que o Manny resolveu usar uma das privadas em exposição. O papai foi atrás de peças para a máquina de lavar e mandou o Roderick e eu procurarmos outras coisas, como pincéis e verniz para madeira. Vou falar uma coisa. Se algum dia rolar um apocalipse zumbi, vou direto para a sessão de ferramentas elétricas na loja de materiais de construção porque tem uns negócios lá que são capazes de fazer um belo estrago. Em casa o papai nos mandou invernizar o deck e avisou que pintaríamos em volta da banheira de hidromassagem porque era pesada demais para ser tirada de lá. Sinceramente, queria que a gente nunca tivesse comprado essa banheira porque esse treco é sinônimo de problema. No inverno essa banheira quase me matou e não só uma, mas duas vezes. Uma noite teve uma tempestade e a alça que prendia a tampa da banheira se soltou. Então o papai me mandou ir lá para fora dar um jeito. Me encapotei todo e fui lá resolver o problema. A tampa estava sacudindo loucamente e não foi fácil colocar de volta no lugar. Quando pensei que tinha conseguido veio uma rajada de vento e jogou a tampa para fora do deck. Só que eu ainda estava segurando a tampa então saí voando junto. Se não tivesse um monte de neve no chão teria sido meu fim. Depois de verificar que não tinha quebrado nenhum osso arrastei a tampa pela neve e depois escada acima. Quando cheguei no último degrau estava completamente exausto. Mas esse não foi o fim da história. A mangueira que a gente usava para encher a banheira estava desenrolada sobre os degraus totalmente congelada. Então quando pisei sem querer nela escorreguei de novo lá para baixo e quase quebrei o pescoço. O Roderick teve problemas com a banheira também. Durante o inverno ele tinha o péssimo hábito de dormir lá dentro. Por isso a mamãe sempre dava uma olhada antes de ir para a cama para ver se ele ainda estava lá fora. Uma vez a mamãe esqueceu de ver se o Roderick estava lá antes de ir para a cama e só foi perceber que ele tinha dormido na banheira quando já era de manhã. Demorou tipo umas duas semanas para a pele do Roderick desenrugar e ele deixar de parecer uma uva passa. E bem nessa época tiraram fotos para o anuário da escola. Umas semanas atrás o papai acabou esvaziando a banheira de hidromassagem e nunca mais encheu. Só quero que ele se livre dessa coisa de uma vez por todas antes que acabe causando algum estrago. Enquanto a gente estava invernizando o deck perto da banheira hoje ouvi um zumbido esquisito e achei que alguém tivesse esquecido o aquecedor ligado. Então resolvi abrir a tampa para dar uma olhada. Mas assim que fiz isso percebi que estava encrencado. Tinha um ninho de vespas na parte de baixo da tampa e os bichos estavam alvoroçados. Se eu fizesse algum movimento repentino seria picado. Não sabia o que fazer mas aí o Roderick tomou a decisão por mim. As vespas surtaram então larguei a tampa da banheira e vazei. De alguma forma nós dois conseguimos entrar em casa sem nenhuma picada. A gente teve muita sorte porque lembro de ter lido que vespas picam as pessoas várias vezes ao contrário das abelhas que só conseguem dar uma ferroada. Sempre me perguntei como seria saber que ao dar uma ferroada em alguém você vai morrer. Se eu fosse uma abelha ia sentir vontade de usar o meu ferrão todos os dias principalmente se estivesse cercado de abelhas da minha idade. Mas se eu passasse a vida inteira sem usar o ferrão com certeza ia me arrepender no final. Esta tarde o papai veio perguntar por que o Roderick e eu não estávamos lá fora envernizando o deck. Aí o Roderick contou sobre as vespas deixando de fora a parte sobre ter jogado água nelas. Então o papai arrumou outra tarefa pra gente na parte da frente da casa. Ele falou que as calhas estavam entupidas e precisavam ser limpas então teremos que buscar a escada lá na garagem. Limpar as calhas é a tarefa de que menos gosto porque sou sempre eu quem precisa ficar lá trepado na escada. O papai não faz mais isso porque da última vez deu de cara com esquilo. Agora o Roderick não quer subir também. Ele diz que é a pessoa mais leve que tem que fazer isso porque não vai se machucar tanto se cair. Roderick até fez um desenho pra me mostrar a ciência por trás da coisa. Se era pra eu me sentir melhor não funcionou. Pegamos a escada da garagem e levamos pra parte da frente da casa. Apoiamos no telhado e o Roderick ficou lá embaixo segurando. Quando cheguei lá em cima comecei a arrancar a gosma de lodo das calhas com uma mão e a jogar num saco de lixo na outra mão. Então eu não tinha como me segurar na escada. e estava difícil manter o equilíbrio. Depois que limpava um pedaço descia pra gente colocar a escada em outro lugar. Mas na quarta vez percebi que a escada estava um pouco mais bamba do que o normal. Gritei pro Roderick segurar firme mas ele não respondeu nada. Aí quando olhei pra baixo pra ver se ele estava no celular ou coisa do tipo. Percebi que o Roderick não estava mais lá. Foi quando olhei pela janela do banheiro e vi o Roderick dentro de casa. Tentei bater na janela pra chamar a atenção dele mas acho que inclinei demais porque a escada começou a tombar pro lado. Era tarde pra tentar descer então minha única opção era subir. Fui até o alto da escada e me agarrei na beirada do telhado com as duas mãos e então subi. Fiz isso bem a tempo porque assim que tirei o pé da escada ela foi parar lá embaixo. Então fiquei preso em cima do telhado. Comecei a gritar esperando que a mamãe ou o papai me ouvissem mas tinha certeza de que o papai estava na lavanderia consertando a máquina de lavar e eu não tinha visto a mamãe a manhã toda. Quando vi o senhor laroca levando o cortador de gramas pro barracão de ferramentas achei que estivesse salvo. tentei berrar mas ele não conseguia me ouvir porque o cortador ainda estava ligado. Achei que poderia atrair a atenção do senhor laroca jogando um pouco de gosma de calha no caminho do cortador de grama pra ele ser obrigado a parar e olhar pra cima. Então peguei um pouco do lodo e mirei pra cair bem na frente do senhor laroca mas acho que calculei mal porque acabei acertando o cortador de grama dele. pode acreditar não conseguiria fazer isso de novo nem se tentasse mais cem vezes. O senhor laroca parou e tentou sacar de onde vinha emboscada. Comecei a achar que talvez não fosse tão ruim assim estar preso no telhado no fim das contas e corri pro outro lado onde ele não teria como me ver. Me escondi atrás da chaminé que era o único lugar que fazia sombra no telhado e mesmo lá estava bem quente. Sabia que a espera poderia ser longa e depois de um tempo comecei a me preocupar em ficar desidratado. Então tirei quase todas as roupas porque não queria suar demais. Pensei que se a situação ficasse desesperadora poderia usar minhas meias para me hidratar um pouco. Mas estava torcendo muito para que a coisa não chegasse a esse ponto. sabia que se não fizesse nada para me salvar só seria encontrado numa daquelas fotos de satélite. Estava muito alto logo pular não era uma opção. Mesmo se conseguisse aterrissar no deck do quintal e sobreviver as vespas provavelmente iam se encarregar de terminar o serviço. Daí lembrei que tinha uma janela na lateral da casa logo acima da garagem. Então desci do telhado e me apoiei no parapeito que consegui alcançar por muito pouco. Por sorte a janela não estava trancada abri só o suficiente para conseguir entrar e me esguirei para dentro. Era a janela do banheiro da mamãe e do papai e o parapeito ficava logo acima da privada. Apoiei um dos pés na caixa acoplada e depois tentei colocar o outro na tampa mas só percebi que o assento estava levantado quando já era tarde demais. Aí meu tornozelo ficou preso e eu não conseguia tirar o pé por mais que tentasse. Acho que fiz muito barulho tentando me soltar porque foi aí que descobri onde a mamãe estava aquele tempo todo e não foi nada divertido explicar a situação para o papai quando ele apareceu no banheiro. Não foi um dia bom mas a boa notícia é que a mamãe falou que de agora em diante vai deixar a limpeza das calhas nas mãos de profissionais. Continua no próximo vídeo.